Entre apertos de mão e sorrisos, a equipa do Programa para o Fortalecimento da Mídia dava as boas-vindas ao reitor da Universidade Eduardo Mondiana, acompanhado pela sua equipa para uma visita a H2N, TV Surdo e Mídia Lab. É muito pouco tempo que consegui ver a combinação de vários aspectos que estão ligados à nossa vida. Felicito-vos e encorajo-vos a que continuem nesta linha, porque tem a possibilidade de muito sucesso. Para Quilambo, o jornalismo feito pelo Mídia Lab é de grande contributo para o desenvolvimento do país, visto que partilha histórias de sucesso que inspiram as pessoas e retratam a realidade dos moçambicanos. É um jornalismo que procura as fontes, que valoriza as fontes e que respeita também a sensibilidade das pessoas. Não tem sido um jornalismo sensacionalista. A visita serviu também para identificar possíveis parcerias entre a H2N, a TV Surdo e o Mídia Lab e a Universidade Eduardo Mondiana. O Eduardo Mondiana começou há muito pouco tempo a formação na língua de... na formação de negócios nais de Moçambique. Então, achamos aqui que há uma oportunidade da vossa parte, que já tem algumas experiências, pode se juntar aos nossos docentes e, em conjunto, iremos melhorando pelo que nós desenhamos. Como manda a lei dos homens, os bons momentos precisam ser registados para ficar na história. A visita terminou com uma foto família para constar no álbum das boas lembranças. Com esta matéria, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespetadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral, que as pessoas com deficiência são pessoas normais, apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores, nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe, queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos na segunda parte do programa da TV Surdo. Para você que só agora nos sintonizou, saiba que no primeiro bloco abordamos a preocupante situação dos casamentos prematuros em Moçambique. Noticiamos também a visita do reitor da Universidade Eduardo Munglán à TV Surdo. O município da Amatola acolheu o Festival do Hip Hop, organizado pelo programa Votar Moçambique. O objetivo do evento é incentivar jovens a votar, visto que constituem a camada social, que é a que mais se abstém em pleitos eleitorais. Realizou-se no município da Amatola, província de Maputo, um festival de Hip Hop, organizado pelo programa Votar Moçambique, com o objetivo de incentivar os jovens a exercer o seu direito de voto em pleitos eleitorais. A organização e os participantes dão nota positiva ao evento. Esta iniciativa surge no âmbito do engajamento do cidadão para participar nos processos eleitorais, que é o objetivo de votar Moçambique. Eu acho que é uma boa iniciativa. Votar Moçambique dá-te parabéns. Foi bom ter-se fundado esse consórcio para falar de uma questão tão sensível e tão importante para a nossa sociedade, que é a questão eleitoral. A escolha do Hip Hop deve-se ao fato de ser um estilo musical que reúne simpatia entre os jovens, principal público-alvo deste evento. Sabemos que o jovem gosta muito da música, a música influencia muito na forma, no modo e comportamento dos jovens, então decidimos realizar o festival Hip Hop. Sim, não há dúvidas que o Hip Hop influencia. O Hip Hop é um mecanismo de engajamento. O Hip Hop é um mecanismo de envolvimento da juventude. A malta jovem curte muito o Hip Hop. Nada melhor que usar esse mecanismo. Com este evento, os artistas esperam dar o seu contributo na mudança de comportamento, sobretudo dos jovens, em relação ao exercício de um dever cívico. Há um nível de absentismo muito grande e não pode haver, num país em que a maioria é jovem, há que a juventude engajar-se e envolver-se mais em processos eleitorais, porque isso é que vai detar todo o futuro de um quinquênio. Acho que nós temos sido um pouco egoístas, ou se não muito egoístas nesse sentido, e pensar que, ah, se eu for votar, é para mudar a minha vida. Não, se eu for votar, é para mudar a vida dos meus, não é? A vida dos meus filhos, a vida dos meus irmãos. Então, temos que participar de forma massiva. E nós temos que decidir, temos que escolher aqueles que nós achamos que melhor vão dirigir os nossos destinos. O Festival do Hip Hop pretende chegar a todo o país e já tem datas e locais para os próximos eventos. Começou hoje aqui em Maputo, província. Dia 16, que é a próxima semana de setembro, vai ser em Clemânio, para representar a zona centro. E depois, no dia 22 de setembro, será em Lixinga, para representar a região norte. Isto este ano e próximo ano iremos ver qual é a abordagem que vamos usar para atingir outras províncias do país. É importante que os jovens exerçam o seu direito e dever de escolher quem os deve governar. Organizações não governamentais que trabalham em prol da boa governação juntaram-se para trocar experiências sobre a implementação de seus programas. É importante que os jovens exerçam o seu direito e dever de escolher quem os deve governar. Perto de 20 organizações não governamentais parceiras da CPI, juntaram-se para trocar experiências em relação à implementação dos seus programas. O objetivo é garantir que elas melhorem a qualidade dos serviços prestados em prol de uma boa governação. Dar oportunidade aos nossos parceiros de aprendizagem e trocar experiência entre eles em relação à implementação dos seus projetos. Para melhorarem as nossas atividades e podermos ter resultados que tragam algum impacto naquilo que estamos a implementar. Os participantes fazem um balanço positivo do evento e revelam que ele torna as organizações mais coesas. Este evento é como uma base de troca de experiências e acredito que com este evento nós podemos poder implementar novas coisas porque podemos reter coisas inovadoras. Nós estávamos com a sede do evento porque isto permite o engajamento de todas as organizações financiadas pela CPI e não só cria uma rede de interação em que nós podemos ver em que passo em relação ao nosso projeto estamos em relação com a relação aos outros e quais são as dificuldades que os outros enfrentam e quais são as soluções. E nós da CPI também levamos estas sugestões e recomendações das organizações para vermos como é que nós poderemos melhorar o nosso programa e como é que da melhor forma poderíamos prestar assistência técnica às organizações que estamos a apoiar. O passo a seguir é a implementação das recomendações saídas desta sessão de aprendizagem. Depois deste encontro é seguir na risca seguir as delimitações as diretrizes que são captadas e tentarmos superar todas as barreiras que nós temos porque de verdade temos as barreiras e melhorar o máximo possível a advocacia a nível da comunidade. O programa foi organizado pela Contraparte Internacional que implementa em Moçambique o programa Parceria Cívica para a Boa Governação. Vamos a mais um intervalo. Até já! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale-o. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Bem-vindo ao último bloco do programa da TV Surdo. No segundo, falamos do festival do hip-hop, organizado no município da Matola, para incentivar jovens a exercer o seu direito de voto. Falamos também da conferência que juntou organizações da sociedade civil que trabalham em prol de uma boa governação. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Saiba um pouco mais da Azumo, Associação de Surdos de Moçambique, numa entrevista exclusiva à TV Surdo. Olá! Já pensou em fazer uma horta na sua casa e não conhece os sinais dos instrumentos a usá-los? Venha aprender conosco. Ansinho. Enxada. Katana. Regador. Pode dizer sozinha. Ansinho. Enxada. Katana. Regador. Ansinho. Enxada. Katana. Regador. Ansinho. Enxada. Katana. Regador. Não esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa!